Só leitam a brincadeira é esta, a música vai deparar e vocês têm que achar outro paro mais depressa possível. Troca, troca! Têm que trocar de paro, vá lá! Troca, troca! Rápido, rápido, rápido! Vá lá! Troca, troca! Vocês têm que trocar de paro, vá lá! Troca, troca! Rápido, troca, troca! Opa, eu só estou a ver aqui batotas, é para trocar de paro, é uma brincadeira, vá lá! Troca, troca! Troca, troca! Rápido, rápido, troca! A piora diz assim! Troca, troca! Fique-se mais rápido! Troca, troca! Rápido, rápido! E aí, ó! Troca, troca! Rápido, rápido, rápido! Bá lá, bá lá! Troca, troca, troca! Rápido, rápido, rápido! Troca, troca, troca! Rápido, rápido, bá lá, bá lá! Troca, troca! 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 Troca, troca, troca! 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 Troca, troca, troca! 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 Troque, troque Troque, troque Rápido Troque, troque Troque, troque Troque, troque